Crescendo na fé Oi pastor Olá, quem fala? Oi, bom dia, meu nome é Ricardo Ricardo, você fala de onde? Eu falo de Pinheiro, sou de Osasco Pinheiro, vamos lá Pois não, meu irmão Pastor, é um prazer falar com você Quero dizer que admiro muito você Que você é um grande sábio e tenho aprendido muito na rádio O prazer é nosso Eu quero fazer duas perguntas Uma é praticamente do mesmo tema da outra A primeira pergunta é, pastor O dilúvio, ele foi universal Ou ele foi local? E a segunda pergunta que eu quero fazer é o seguinte Todos os animais entraram Dois de cada espécie Se foi universal, quando baixou a água O que aconteceu com esses animais Carnívoros? Eles sobreviveram do que? Eles não viraram mais carnívoros? Como é que Deus manteve eles? Essa é a minha pergunta Obrigado, Zé Besson Amém, ótimas perguntas, vamos lá Sim, o dilúvio foi universal O dilúvio foi universal E a prova disso é que Me dá só um pouquinho de retorno no meu Não sei se é o volume, mas o retorno aqui Se você aumentar essa caixinha aqui Já ajuda muito Bom, vamos lá Tá bom, Cássio O dilúvio foi universal E a prova disso é que Eu sei que tem crentes, tem evangélicos Que defendem um dilúvio local Uma grande enchente Ou algo do gênero Mas Eu sei que o dilúvio não foi local Foi universal Porque no capítulo 9 Quando tudo termina Quando tudo termina Deus faz uma aliança com Noé E com a gente Com quem sobrou do dilúvio Com os filhos dos Sobreviventes do dilúvio E nessa aliança Deixa eu ver aqui Versículo 9 9 e 9 Gênesis 9 e 9 Eis que estabeleça a minha aliança Convosco E com a vossa descendência E com todos os seres viventes Que estão convosco Tanto aves, animais Domésticos, animais Então veja Deus está fazendo aliança Com Noé E com a gente Nós somos descendência de Noé Versículo 11 Estabeleça a minha aliança convosco Não será mais destruída Toda a carne Por águas de dilúvio E nem mais haverá dilúvio Para destruir a terra E aí você fala assim Pastor, mas o senhor disse que A Bíblia dizia Que o dilúvio era universal Então vamos lá Vamos pensar Vamos pensar Vamos ler esse texto aqui E pensar Gênesis capítulo 9 Versículo 9 10 e 11 No 11 Deus fala assim Eu estabeleço com vocês Uma aliança Que eu não vou mais Não vai mais ter dilúvio Eu não vou mais enviar dilúvio Versículo 11 Parte B Nem mais haverá dilúvio Sobre a terra Agora veja só Se O dilúvio Foi apenas Um enchente local Então Deus não estaria Cumprindo com a sua palavra Porque enchentes locais Continuam acontecendo Aliás Aqui mesmo no Brasil Entende? Então Não apenas aqui no Brasil Mas você pega Por exemplo O tsunami de 2001 Entendeu? Você pega Grandes enchentes Aí no Japão Viu aí no Japão O que aconteceu recentemente? Outros lugares Ilhas foram engolidas Por água Então Grandes enchentes Ou enchentes locais Continuam funcionando Então Se O dilúvio Foi uma enchente local Deus disse Que nunca mais ia acontecer Então nunca mais ia acontecer Enchentes locais Já que o dilúvio Seria uma enchente local Mas o que Deus Está dizendo No capítulo 9 Versículo 9 10 e 11 É que não Isso que aconteceu Na terra Não vai acontecer de novo Então Se o dilúvio São enchentes locais Elas continuam acontecendo Então esse é um problema Agora Então Vamos lá Isso aponta Para um dilúvio Universal Beleza Agora Eu estou falando Para quem crê na Bíblia Quem crê na Bíblia A resposta está aqui na Bíblia Ah eu não crê na Bíblia Como eu provo Que o dilúvio É universal Pode ser? Pode ser também Então você pega Por exemplo A quantidade de combustível fóssil Aponta para o dilúvio A quantidade de carvão De carvão mineral Pesquisem isso Como é que se forma o carvão mineral Aponta para um dilúvio universal A quantidade de peixes fossilizados Em montanhas No Saara No Saara No deserto do Saara Apontam para um dilúvio universal O que um peixe está fazendo lá? No Saara Você está entendendo? Significa que aquilo já foi coberto de água Então Isso também aponta Cientificamente Para um dilúvio Universal Você pega por exemplo O sertão do Cariri No Brasil Eu não sei se você Pesquisa também aí O que é o sertão do Cariri Uma das regiões mais secas Do Brasil Tá certo? O índice O IDH Da região do Cariri Do sertão do Cariri Que pega um pouco Da Paraíba Ali um pouco Do Pernambuco Entre Pernambuco Paraíba Ali Entende? Você tem ali Perto ali Estou falando de Vitória De Santo Antão Esses lugares Você tem ali Um IDH Semelhante Ao Das regiões mais desertas Da África Por exemplo Então Você pega ali E você acha É muito fácil Você compra pela internet Isso que eu estou falando Tá? Deve ter pela internet Dá um Google aí Peixes fossilizados Lá do Pernambuco Aliás O símbolo do Pernambuco É um peixe fossilizado Então Isso aponta Para um dilúvio Universal E não local Agora vamos responder A outra parte E os animais E os animais Que eram Carnívoros Como é que faz? Bom Não dá para defender Que os animais Eram carnívoros No período Do dilúvio Pré-diluviano Pós-diluviano Isso vai acontecendo Na sequência Por exemplo O ser humano Até o homem Não comia carne Nós seres humanos Não comíamos carne Essa dieta De carne Ela vai ser liberada Depois do dilúvio Ela vai ser liberada Depois do dilúvio E aí temos também Uma outra questão Não sabemos Quantos animais De cada espécie Desceram da arca Sabemos quantos subiram Eles ficaram Um ano dentro da arca A maioria dos animais Se você pega animais Pequenos Por exemplo Tem um tempo Entre ovular E ganhar E ter o filhote É difícil Para cachorro São dois meses A galinha São alguns dias Poucos dias Menos de um mês Quinze dias Vinte dias Alguma coisa Se perde vinte dias Aí tudo bem Tem grandes animais Tipo O cavalo São onze meses O elefante São vinte e quatro meses Vinte e dois meses Alguma coisa assim Mas A grande maioria Podia até ter se reproduzido Dentro da arca Por exemplo Mas A grande questão É que nós não temos Como defender Na bíblia Que os animais Eram todos carnívoros Naquele contexto O que é isto? É que nós temos